Partindo! Partindo! Amém! Aleluia! Obrigada por este amor, Senhor! Amém! 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 Ele é e o tanto que Ele me quer Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama Ele me ama Enche os céus do Recife dizendo Ele me ama Me ama, Ele me ama 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 Somos sua herança e o nosso galardão Seu olhar de graça nos atrai a redenção Se a graça e o oceano estamos acordando O céu se une à terra com um beijo apaixonado Meu coração dispara e meu peito acelerado Não tenho tempo a perder com o tempo a perder com os sentimentos Quando penso Ele me ama 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 Venha comigo que as nossas palavras vão fazer a diferença na história desse lugar, na história do sertão. Vão alcançar pessoas nos hospitais agora. Vão alcançar pessoas que estão doentes em casa, que não puderam vir. Vão alcançar pessoas nesses apartamentos, em todas as casas, nesta cidade, nos arredores. Vão alcançar pessoas distantes, porque o Espírito do Senhor não tem barreira, não tem limite. Vão alcançar os presidiários, em nome de Jesus, com essas palavras. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus que transforma. Vão alcançar as casas de governo, vão alcançar todas as autoridades, sejam políticas, religiosas, econômicas, artísticas, desta terra, em nome de Jesus. Então, com as mãos erguidas, olhe para cima. E vamos dizer mais um texto, que eu acredito que você sabe de como. João 3, 16. Sobe a crua, sobe a crua. Bem bonito, hein? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unixêrito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pernambuco, Jesus que ama. Sertão, Nordeste, Brasil, Jesus que ama. Perceba o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sertão, Nordeste, Brasil, Jesus e a crua. Sertão, Nordeste, Brasil. Sertão, Nordeste, Brasil, Jesus. Amém. Amém.